Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Samuel Ribeiro, sou seu corretor especialista em imóveis de alto e altíssimo padrão. Eu não vou nem começar falando o dia. O dia tá lindo hoje, o entardecer aqui é próximo das 3, 3 e meia da tarde. Tá lindo aqui, não tem nuvem no céu, aquelas nuvens bem ralinhas, né? Mas hoje eu tô aqui pra apresentar essa casa pra vocês. É uma casa que tem 365 metros de construção, uma casa bem grande e um terreno de 360 metros, tá? O terreno era de declive, então foi feito um projeto muito legal, aproveitou aí a topografia do lote. A casa foi construída estrategicamente nesse posicionamento. O sol da tarde tá lá atrás na área gourmet, então você pega o sol da manhã aqui na parte da frente, que é a parte do living da casa. Os acabamentos são de primeiríssima qualidade e a planta ficou muito inteligente, tá? São 3 suítes na parte de cima, living em dois ambientes, cozinha conceito aberto. Essa frente mega moderna aí com brise de alumínio lindo que se abre se você quiser, tá? E quem tá lá do lado de dentro do living consegue enxergar tudo aqui fora, mas quem tá aqui fora não consegue enxergar nada lá dentro, tá? O pessoal tá se mudando, tem algumas coisas aqui. Garagem pra 3 veículos na parte coberta e 3 veículos aqui na parte descoberta. Outra coisa super interessante, são duas entradas, uma entrada aqui pela garagem que você já vai sair no living direto e outra entrada pra visitas aqui nesse paisagismo maravilhoso. Então vamos lá comigo que eu quero apresentar essa casa com todas as suas peculiaridades ali, né? Todas as coisas especiais que ela tem, vou apresentar tudo pra vocês, tá joia? Subindo por aqui, olha que legal, guarda-corpo em vidro, pinças de inox, uma escada aqui em mármore clarinho, mármore branco e logo que a gente chega aqui nessa parte de cima, olha que legal as luminárias, aqui tem um porcelanato que parece o aço cortem, imitando o aço cortem, muito bonito e uma grande porta em alumínio preta com pintura eletrostática e a gente já nota aqui, ó, equipamento de ar-condicionado e olha que living interessante. Uma das coisas mais legais aqui também, além, lógico, da mobília, a mobília não fica na casa, tá? A única mobília que vai ficar na casa são os elétrons de cozinha. Então geladeira, cooktop, todos os elétrons de cozinha que eu vou mostrar mais à frente vão ficar, tá? Então olha que interessante essa parte da frente que eu falei pra vocês. Então traz iluminação natural, a casa ela tá super bem decorada. Aqui no living, então eles fizeram esse ambiente, mais um ambiente logo lá à frente de jantar. Projeto de iluminação é lindo, então dá pra gente notar o quanto nós temos aqui de espaço pra você ter conforto aqui com a sua família, tá? Então a área de jantar ficou aqui nesse ponto e olha que interessante. Aqui desse lado você tem um grande balcão, né, que é onde tem aqui o fogão cooktop, tem um espaço pra você colocar algumas banquetas pra aquelas refeições mais rápidas nesse cantinho. Eles colocaram aqui uma adega pra climatizar, pra deixar um vinhozinho na temperatura ideal. E a cozinha é a cozinha dos meus sonhos, na verdade. Eu acho que deve ser dos seus sonhos também. Por quê? Tudo na cozinha aqui é eletromec, então tem a geladeira eletromec que vai ficar na casa pelo valor que tá sendo pedido pela casa. Forno, micro-ondas, os armários são lindíssimos com os vidros aqui na parte de cima. Então, desse lado, máquina de lavar louça também da eletromec, espacinho pro filtro, a área molhada. Uma cuba bem espaçosa pra você, né, não ter nenhum tipo de problema na hora de lavar a sua louça. E eu acho que o mais especial da cozinha tá aqui, ó, fogão da eletromec também. E uma coifa, que eu não vou nem arriscar, ela levanta, que é um exaustor que puxa todo, né, o vapor da comida aqui pra ela, que é o sonho de consumo de todo mundo, pelo menos o meu é. Eu falo abertamente pra vocês que é meu sonho de consumo. Na cozinha, olha quantos armários, os puxadores são pretos, ficou bem sutil aqui os armários da parte de baixo. E aqui atrás dessa parede, que tem esse tom de madeira maciça, olha que legal, está a despensa da casa. Uma despensa de um tamanho bem legal e ficou muito prático, né, dessa forma. Agora eu vou levar vocês pra conhecer a parte íntima e depois nós vamos descer pra essa escada linda. Olha que quadro maravilhoso. E esse pé direito da escada também ficou sensacional. Eu deixei até a cortina aberta aqui de propósito pra vocês darem uma olhada o quanto de iluminação que entra. Eu achei lindíssima aquela árvore lá na parte de baixo. Mas a gente vai conhecer daqui a pouquinho. Seguindo por aqui, ela tem uma espécie de um aparador, então dá pra gente notar que o corredor é um corredor bem espaçoso. A área íntima começa dessa porta pra dentro, Mas antes, o lavabo com essa torneira dourada deslumbrante, um lavabo com uma bancada em quartos marrom bem bonita, um lavabo com espelho até o teto e o projeto de iluminação. As portas são com os batentes todos brancos. E assim que termina aqui o living, que tem esse porcelanato, bem provável que seja um porcelanato da Porto Belo, retificado, já começa aqui o vinílico. E no corredor da parte íntima, olha que legal, olha a quantidade de armário de apoio que tem em cinza com os puxadores todos em preto. Então vamos lá, primeira suíte da casa, tá aqui desse lado, equipamento de ar-condicionado, o banheiro, bem bonito, com porcelanato por toda a sua extensão, 90 por 90, lindo. Projeto de iluminação, uma cuba de apoio, de encaixe aqui na parte de cima, uma cuba de encaixe da Deca, armário prontinho, espelho com bisoteiro, projeto de iluminação, bem legal. Eu vou até abrir. E aqui nesse banheiro, válvula hidra, tá? Isso é bem legal. O pessoal usa bastante válvula hidra. Cabeceira de cama, de parede a parede. Tem duas camas uma do lado da outra, mas cabe aqui uma king, tá? Armário, ele ficou um tom cinza, com as ferragens todas em preto, olha que bonito que ficou esse armário, com esse contorno, ficou bem legal. Deixa eu dar uma olhada aqui desse lado, se eu consigo mostrar pra vocês, mas ó, desse lado você tem persianas elétricas, tá? Tem, se você quiser abrir só um bocadinho, tem aqui um pedacinho pra você abrir, bem legal, e vamos seguir aqui pra segunda suíte da casa. Segunda suíte é mais ou menos um espelho daquela primeira, olha que legal. Também, ó, box preto, pra acompanhar ali as esquadrinhas. Aqui ela optou em fazer não colocar o espelho, colocar aqui um armarinho atrás do espelho. Também, uma cuba de encaixe, marcenaria pronta, porcelanatos. Entrando por aqui, nós temos uma grande suíte, cabeceira também prontinha. Desse lado, olha que legal, um armário iluminado ali com espelho, um dormitório bem espaçoso. Afinal de contas, são 360 metros. E olha que vista linda. Ali naquela parte de cima, pessoal, é o Alphaville e o Mont Blanc Residence. Então, você tem uma vista bem legal aqui dessa parte de cima. Um condomínio que tem toda a infraestrutura aí pra você caminhar, pra você... Tem área verde aqui dentro, tem pomar pros seus filhos. Depois você dá uma pesquisada aí no Vila dos Plátanos, que você vai gostar muito desse condomínio, tá? Suite Master, também muito espaçosa, bem legal. Tem uma grande cortina desse lado. Olha aqui, tem também aqui, ó, um janelão, pra você acordar de manhã e abrir pra tomar aquele ar gostoso. O closet fica nesse ponto, mas eu queria mostrar pra vocês esse espaço que, de repente, se você quiser fazer um painel de TV, pode, mas eles preferiram colocar um aparador. E todo o piso da parte íntima é vinílico, com os rodapés aí da Santa Luzia. Deixa eu fechar essa porta em marcenaria, só pra vocês darem uma olhada. Ela tem até um sistema de amortecimento. Olha como fecha suave. Então, fechou aqui. Quem tá aqui na parte interna, é muito legal que fica à vontade de manhã, pra se trocar antes de ir pro trabalho. Então, você tem armário desse lado. Tem até uma cadeira aqui, pra dar aquela relaxada. Um outro armário aqui desse lado. Isso como se fosse armários aí, senhor e senhora. E uma grande bancada em mármore branco, com uma cuba, né, de apoio. Mais armários aqui na parte inferior. Bastante espelho. Toda essa parte aqui é armarinho. E essa parte aqui com o chuveiro, que é a área molhada aqui dentro do box, tá? Nesse banheiro aqui da Suite Master. E todos os porcelanatos são calacata. Bem bonito. Olha que legal. Um dos metais aqui. Os metais na cor escura. Portanto, essa daqui foi a Suite Master da casa. Agora, vamos lá conhecer comigo a parte inferior. Tem bastante coisa pra eu mostrar pra vocês. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito, que vocês vão ver lá, tá? Vou dar mais uma repassada. Olha que bonita aqui a casa. Então, fica aí a dica pra vocês. Se eu tivesse meu time de compra, essa seria uma das casas que estariam na minha lista. Olha. Mandei a deixa pra vocês. Deixa eu mostrar. Aqui, nessa porta. Olha que legal. Desse lado, tem um quartinho. Que é um quartinho pra você colocar algumas coisas. Como o pessoal tá de mudança, tem algumas coisas aqui. E essa porta vai te levar direto lá pro gourmet da casa. Também, se você quiser, tá? Ou se algum prestador de serviço for vir, tem uma porta ali pro seu prestador, por exemplo, limpar a piscina e não precisar passar aqui pelo meio da sua casa, tá bom? Então, sempre que eu tô gravando, o pessoal da minha equipe, eles acabam sendo filmados correndo. É incrível. Eu curto de montão. Eu acho maravilhoso, porque eu sempre pego eles de surpresa. Olha que lindo que é essa parte de baixo. Descendo aqui, na parte de baixo da casa, olha que legal. Esse ambiente aqui seria a quinta suíte, tá? Hoje tá como um ambiente de escritório, todo decorado, com... Ficou aqui como um ambiente, na verdade, de um ateliê pra proprietária, mas tranquilamente dá pra transformar naquela suíte terra, tá? O restante da casa sobe as escadas, faz tudo lá na parte de cima, um banheiro completo. Então, essa daqui é a suíte terra. E... Depois, quando a gente desce mais três, quatro lancezinhos aqui, né? Quatro degraus de escada, a gente chega aqui no escritório. Olha que escritório formidável aqui na parte de baixo. E na planta foi proposital. O escritório na parte de baixo, você tem que receber uma visita ou alguém aqui no escritório, propriamente dito. A pessoa, ela não precisa passar por dentro da casa, vem aqui na parte de baixo atendido. Você serve um cafezinho e já tá liberado a pessoa pra ir embora, né? Ar-condicionado. Então, um escritório bem legal, super interessante, com uma biblioteca linda aqui, toda em marcenaria. A marcenaria da casa é linda, gente. Área de serviço. Todo mundo sabe que eu mostro sempre a área de serviço. Área de serviço é área de serviço. Área de onde tem as roupas, onde tem o aral, máquina, os armários aqui pra organizar as coisas. Eu sempre mostro a área de serviço, que eu acho que é uma parte super importante da casa também. E aqui, a área gourmet. Uma área gourmet toda fechada. É isso que me chamou mais atenção na área gourmet, que ela é toda fechada. Então, se você quer fazer aqui um evento, né, no final de semana e tá frio, você pode ficar aqui com os seus convidados, tranquilo, que a área gourmet é toda fechada. E se tiver um dia muito calor, pode abrir todas essas portas, o estilo open call, tamanho jumbo, que essa parte dos fundos vai ficar linda assim, toda aberta também, tá? Aqui na parte de baixo também porcelanato retificado, aqui de ser tudo porto belo. Um grande espaço aqui pra mesa, cadeira, um balcão em São Gabriel, muito bonito. Aqui que tem quatro banquetas, mas cabe aqui até cinco banquetas se você quiser, tá? Uma do ladinho da outra. desse lado, armários, bem modernos, tipo um louceiro, espaço pra geladeira side by side, lavadora de louça e lá tem um fogão. Então, vocês perceberam que aqui é uma segunda cozinha aqui na parte de baixo, né? Com uma pia, com uma cuba bem espaçosa, micro-ondas e olha que legal. E aqui, aquele grande balcão com uma mini geladeira pra manter aí a sua bebida predileta na temperatura correta aí pra você já tomar. e aqui tem um espaço pra uma churrasqueira toda em tijolinho brick, tem a grelha que parece que nunca foi usada. Eita! Próximo comprador eu vou usar ela, hein? E pra finalizar, finalizar o nosso vídeo, olha que legal. Uma piscina aí, um tamanho super agradável. Já dá pra gente notar aqui o sol da tarde. A gente tá numa época onde não tá muito sol, mas já dá pra gente notar olha que é um grande deck de madeira, tem alguns vasos aqui. Olha onde o sol tá. Agora, quatro horas da tarde o sol tá aqui ainda. Imagine quando tiver mega sol, né? Então é aqui que eu vou terminar meu vídeo. Sempre agradecendo vocês por estarem comigo até aqui. Essa casa tá disponível no meu portfólio de vendas, tá? Da imobiliária. O valor da casa é super convidativo pela metragem. Uma casa super bem acabada. E essa sim seria uma das casas que estaria na minha lista de compras se eu tivesse no meu timing de compra, tá bom? Continua acreditando nos seus sonhos, nunca deixe acreditar nos seus sonhos, nunca deixe confiar no Papai do Céu que é ele que provém tudo pra gente todos os dias. E nas horas de fraqueza é sempre ele que vem nos amparar, correto? Tava vendo esses dias uma reportagem do nigeriano falando que passava por muitas e muitas provações que ele só não em determinado momento da vida dele totalmente desanimado. Só não tirou a vida dele porque ele orava todos os dias. Então tá aí uma receitinha, né? Se você tá desesperado orar todos os dias que o Papai do Céu vai prover pra você e eu tô orando pra ele prover uma casa dessa uma casa melhor que essa pra você, tá bom? Fiquem com Deus até o próximo vídeo e muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Tchau, 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 tchau Obrigado.